Se encerrou nesta quarta-feira o curso de atendimento ao cliente, realizado no Sindicato Rural em parceria com o SENAR. Foram 17 alunos que a partir de agora estão aptos para o mercado de trabalho. Este curso para mim foi muito bom, porque a gente vai procurar um trabalho e a gente não sabe o que os nossos clientes estão pedindo para a gente. Então com este curso a gente fica mais apto. E agora eu vou sair daqui, agora hoje, com um pensamento melhor e mais informada para me poder pegar, dar um bom trabalho e um bom atendimento para os nossos clientes, para o público, para todo mundo que vinha atrás do nosso trabalho. Então achei muito bom e agradeço também pela oportunidade que o SENAR está dando para nós. O que nós ministramos hoje foi o curso de atendimento ao cliente, de segunda até hoje. É um curso que o SENAR oferece na área de gestão. O SENAR tem vários treinamentos na área de gestão e a gente busca aprimorar os profissionais mesmo para atuarem no mercado de trabalho, sobretudo na área rural. São alunos muito interessados, são pessoas que estão buscando realmente aprimorar suas habilidades e melhorar sua capacidade para poder atuar no mercado de trabalho. Eu vejo que a maior parte deles já estava habilitado para atuar no mercado de trabalho, mas a gente oferece um aprimoramento aqui. Então eles aprenderam técnicas de atendimento ao cliente, ferramentas que vão ajudar eles a fazer isso de maneira mais consciente, atender o cliente de uma maneira mais adequada. Obrigado. Obrigado.